E aí Mas bebê Lê 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 bebê Tutu tru do doci Vem aqui Este cara de de Não vou falar palavrão Este cara de bexiga murcha E vem Brothers Tem uma coisa muito séria pra falar A cara de ligurminho Brothers O que quer dizer Brothers O que É o seguinte Esse tal de MC Guimê E esse outro camarada Com cara de sapato Estão expulsos Aí você Veja aqui com a linda cara De marginal dele O que aconteceu mano O que aconteceu é um vídeo E o MC Guimê passou a mão Na bunda de uma mulher De uma cunha Aqui a cunha E o outro Diz que é o cara de sapato Não moro O que aconteceu E aí quando ele dá a notícia Os brothers começam a chorar E tem uma Que fala em espanhol Não, 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 não Não disse nada Eu não disse na vida Como assim? Eu não disse nada Nós não sabemos De nada De na vida Pequinha vida Olha a bicha aqui Caída no chão De tanto desespero Porque MC Guimê E cara de sapato Saíram Meu irmão Isso aqui é uma geração De merda Puta merda Eu disse que Não ia falar palavrão Não é Isso aqui é uma geração De merda É uma geração De merda O cara é casado Com sei lá Alexa Sei lá quem que é E aí